Fecha logo o teu abraço Vem moldurar, vem teu apego em meu cansaço Meu esforço gira no teu colo e o embaraço Mesmo que eu evite e grite os quatro cantos em pedaços Eu vou navegar, vou soltar as fendas Jogue fora reprimendas, vem ser livre e solta como eu Vou navegar, vou pintar de mar Todas nossas encomendas de amor divino mais a ter Quero estar em paz contigo, quero sempre mais O amor é também amigo de quem voa Se eu partir em outros braços Logo mais eu chego e beijo De saudade me refaço Também te protejo Esse teu estardalhaço Mesmo sem razão é lindo teu amor em descompasso Eu vou navegar, vou soltar as fendas Jogue fora reprimendas, vem ser livre e solta como eu Vou navegar, vou pintar de mar Todas nossas encompasso Todas nossas encomendas de amor divino mais a ter Quero estar em paz contigo, quero sempre mais O amor é também amigo de quem voa O amor é também amigo de quem voa